Senhoras e senhores deputados, que façam seus registros biométricos no terminal. A presidência, nos termos para o primeiro do artigo 100 do Regimento Interno, dispensa em leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase do outro dia e compreende a discussão e votação de pareceres e proposições sobre apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 438, de 2015, no primeiro turno, proíbe a destinação em âmbito estadual de recursos públicos para organizações da sociedade civil com fins não econômicos, cujo objetivo social esteja previsto no artigo 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, quando administradas, geridas ou controladas pelas pessoas que especificam. De autoria do deputado Fred Costa, relator do deputado Gustavo Aladar, está ausente, restribuiu a matéria ao deputado Sargento Rodrigues. Indago, deputado, você tem condições de emitir o parecer? Sim, presidente. Tem vossa excelência a palavra. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 438, de 2015, comissão de administração pública de autoria do deputado Fred Costa, o projeto de lei em epígrafe, resultando o desarquivamento do projeto de lei nº 2.986, de 2012, proíbe a destinação em âmbito estadual de recursos públicos para organizações da sociedade civil com fins não econômicos, cujo objeto social esteja previsto no artigo 3º da Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, quando administradas, geridas ou controladas pelas pessoas que especificam. Conclusão. Em fase do exposto, concluído pela aprovação do projeto de lei nº 438, de 2015, na forma do substitutivo nº 2, a seguir redigido. Substitutivo nº 2. Acrescenta-se o dispositivo à lei nº 23.081, de 10 de agosto de 2018, que dispõe sobre o programa de descentralização da execução de serviços para entidades do terceiro setor e das outras providências. Fica acrescentado ao artigo 35 da Lei nº 23.081, o seguinte artigo, para o sexto, é vedado a destinação de recursos públicos ao CIP que tenha entre os responsáveis por sua gestão, administração ou controle, pessoa que, preciso 1, tenha contra si representação julgada procedente pela justiça eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso de poder econômico ou político, salvo decorrido de 8 anos da eleição, tenha sido condenada em decisão judicial transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado da data do início do cumprimento da pena até o transcurso de 8 anos. A linha A, contra a economia popular, a fé pública. B, contra o patrimônio privado, sistema financeiro. C, contra o meio ambiente. D, eleitoral para a qual a lei comine pena, privativa e liberdade. E, de abuso de autoridade dos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício da função pública. F, de lavar dinheiro ou cotação de bens. G, de tráfico de torpecentes. H, de retrução à condição análoga de escravo. E, contra a vida e a dignidade sexual praticada por organização criminosa ou quadrilha urbana, tenha sido declarada indigna do oficialato ou coelho incompatível por decisão em recorrido ao salvo decorrido 8 anos da decisão. Conforme a vossa excelência percebe, presidente, a adequação do substitutivo número 2 vem na linha, especialmente na mesma linha, na mesma condição da lei da fecha limpa. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há venda que quer discutir. Incessa a discussão. Em votação, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Passa a segunda fase. Discussão e votação de proposições que eu dispense para essa ação do plenário. Requerimento, 11.920.018, turno único, da Comissão de Agropecuária e Agroindústria. Requer que seja encaminhado ao secretário de Fazenda e pedido de providências para melhorias nos serviços do SEAR e da Receita Estadual. Em votação, requerimento, os senhores deputados que eu aprovo, permaneço como se encontra. Aprovado. Não há deliberações na terceira fase. Portanto, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece os presidentes parlamentares convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, às 20 horas e 45 minutos, para apreciação dos projetos de lei 12.071 de 2015 e 5.409 de 2018. Determina a laboratório da ata, encerra os trabalhos e até às 20 horas e 45 minutos. Obrigado. 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 Obrigado.